Que tem xola, que tem xola, que tem xola, que tem xola, 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 xola Fala pra mim onde tu mora, que eu vou te buscar aí Se eu tiver muito ocupado, chamo o Uber que eu pago aqui Mas vem pronta pro caô, novinha falou pra ti Pode vir de lingerie que hoje tu vai dar pra mim Então senta, senta pros trafi, senta, senta pros trafi Só senta, senta pros trafi, senta, senta pros trafi Joga buceta pros bandido e pros traficantes Então vai, senta pros trafi, senta, senta pros trafi Só senta, senta pros trafi, senta, senta pros trafi O que tem chola, que tem chola, que tem chola Elas descem pro CG, elas descem pro CG Só pra ficar embrasada Elas descem pro CG, só pra ficar embrasada Ela tá caixota na onda do bordo Taca xota na onda da bala Ela tá caixota na onda do bordo Taca xota na onda da bala Fala pra mim onde tu mora, que eu vou te buscar aí Se eu tiver muito ocupado, chamo o Uber que eu pago aqui Mas vem pronta pro caô, novinha falou pra ti Pode vir de longe aí que hoje tu vai dar pra mim Então senta, senta pros trafi, senta, senta pros trafi Só senta, senta pros trafi, senta, senta pros trafi Joga buceta pros bandido e pros trafi, cante o curso Então vai, senta pros trafi, senta, senta pros trafi Só senta, senta pros trafi, senta, senta pros trafi Tchau